O governo Lula 3 ainda não começou, mas já tem a sua primeira baixa. Seis dias depois de ser anunciado como colaborador da equipe de transição, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, um dos símbolos do pensamento econômico petista, pediu para sair. O motivo, segundo ele, foi o que considerou a exploração política de sua condenação pelas pedaladas fiscais no Tribunal de Contas da União. Pedaladas que, pelo menos oficialmente, levaram à queda de Dilma Rousseff em 2016. A velocidade com que Mantega deixou um governo que sequer começou, aliada a mais uma reação negativa do mercado diante de críticas do presidente eleito Lula ao teto de gastos e do tamanho do impacto fiscal da PEC do estouro, mostram que a economia já é o primeiro campo de batalha do governo eleito. Batalha não só contra adversários, como disse Mantega em sua carta de renúncia, mas também com neo-aliados que ajudaram a eleger Lula. Por exemplo, os economistas que, poucas horas depois das novas críticas do presidente eleito ao regime fiscal brasileiro, divulgaram uma carta destinada ao próprio Lula, explicando com todas as letras que o desafio do Brasil é tomar providências que não criem problemas maiores do que aqueles que queremos resolver. Obrigado. Obrigado.